Márcia Fátima de Oliveira foi assassinada a facadas pelo próprio marido após uma discussão, em um episódio que expôs mais um caso de violência doméstica fatal. O conflito teve início durante uma discussão acalorada entre o casal. Durante o desentendimento, Márcia teria usado uma pedra para danificar o carro do marido. Irritado, o homem sacou uma faca e a atacou pelas costas. Mesmo caída, a vítima continuou sendo golpeada até perder a vida. Imagens captadas por câmeras de segurança nas proximidades do local mostram o desenrolar do ataque e a fuga do suspeito. As gravações revelam o momento exato em que o homem a golpeia diversas vezes usando uma faca. Além disso, ele abandona o corpo de Márcia na calçada e foge logo em seguida, fazendo uso do veículo. O veículo usado pelo suspeito foi localizado pela polícia militar pouco tempo depois, junto com a faca utilizada no crime. A cena do assassinato foi preservada e analisada pela perícia, que recolheu evidências importantes para a investigação. Relatos de vizinhos indicam que o casal havia se mudado recentemente para a região e que brigas constantes marcavam o relacionamento dos dois. O suspeito do crime, Valdeci Luiz de Azevedo, foi capturado pela polícia militar às margens da BR-364. Ele afirma que estava com a faca na intenção de desferir golpes contra um suposto amante da vítima e que não queria consumar o feminicídio. O que aconteceu é que nós saímos, cheguei de serviço, ela perturbando para ir para essa bebida, eu não sou muito de bebida, ela queria ir. Aí foi até que nós foi, aí ela começou a beber, ela já começou de lá, já queria brigar comigo, nem de cedo. Aí foi, me bateu no bar, eu fiquei até cá na câmera, ela até filmada lá onde ela me bateu. E vai daqui, vai dali, eu peguei e falei um monte de coisa para ela, eu vim embora, para parar, né? Aí ela chegou, no que eu cheguei em casa, ela chegou atrás para quebrar o carro, já veio com ele para quebrar o carro. Aí eu fui cuidar para quebrar o carro, foi o que aconteceu. Ela me xingou, ela falou que de lá onde eu estava, que ela ia embora, que ela ia para lá para o cabelo dançar com o outro homem, ia dar para o outro macho, então para todo mundo escutar, entendeu? Eu vou lá para o cabelo, para o baile, vou dar para o outro homem lá para você ver. Falei, então pode, eu peguei o carro e me embora. Tinha em casa, porque eu achei que ela falou comigo que ia chegar com outro macho lá, entendeu? Não foi para ela que eu peguei a faca, entendeu? Não foi para ela, não. Eu peguei a faca, porque ela falou comigo que ia lá no cabelo, ia buscar outro macho que ela estava antes, que ia para mostrar. Eu achei que ela vinha com ele. A polícia civil investiga o caso.